Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Forte choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Terei o grande rio da vida Claro como um cristal Querei a paz do meu mestre querido Não haverá mais coisa aqui Não haverá nenhum amor Terei o sonho de Jesus E também, seu corpo em mim Não, não haverá Mas hoje ali não haverá Nenhum clamor Terei o sonho de Deus E também, seu corpo em mim E também, seu corpo em mim E as portas jamais te fecharão E a cidade é de ouro puro De Jesus, seu corpo em mim Além do Rio Azul E a cidade é de ouro 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 E também, seu corpo em mim E a cidade é de ouro E a cidade é de ouro E a cidade é de ouro E o sonho de Jesus E também, seu corpo em mim O que é o que é o que é o que é?